O Barrigudo está acabando de chegar, está trazendo a nota fiscal da TV A TV está aqui, já vamos fazer a entrega Aqui foi o banquinho que foi comprado com 50 reais do Rei da Galinha O nosso vereador, José Filho, o meu vereador José Filho Também já deu os 50 reais na mão do Barrigudo Para comprar uma rota cadeira E também a gente está aqui um representante, certo? É um representante da empresa Alphapets Então o Alphapets aqui é de Sobral Acabou de doar, viu Barrigudo? Mais 50 reais para comprar mais uma cadeirinha, certo? Isso tudo é para o lado da Sagrada Família Então está chegando agora Alphapets, muito obrigado pela participação junto com a gente Isso é importantíssimo a ajuda Que a Itapipoca está dando justamente para o pessoal do lado da Sagrada Família A gente está acabando de mandar deixar agora Tanto a TV Está ali a TV, né Barrigudo? Está aí a TV, nota fiscal na mão, na garantia Televisãozinha toda digital A cadeirinha aqui também, da Alphapets E também patrocínio aí também do vereador José Filho E do meu vereador Nilton que deu 130 E o Nilton que deu, rapaz, deixa o bicho babão Eu sou o babão do Nilton